Fala, fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Fute. Estamos começando mais um Mercado da Bola pra vocês. Muita novidade e muita informação nesse vídeo de hoje, então acompanha ele até o final pra você não perder nada do que tá rolando no mundo do futebol, demorou? Deixa o seu like e se inscreve no canal caso você seja novo pra você não perder nada do que tá rolando. Chega de enrolações, vamos começar esse vídeo falando um pouquinho aí do Vasco da Gama. Isso porque, de acordo com portais, o Clube Carioca estaria interessado em contratar o meio campista, Rames Rodrigues. E segundo algumas pessoas próximas ao staff do jogador e também à diretoria do Vasco, o Clube Carioca já fez uma proposta e pode contar com o Rames Rodrigues já nos próximos dias. Pessoal, imagina aí o Rames, aquele mesmo jogador que fez tanto sucesso na Copa de 2014, atuando pela equipe do Vasco, mano. Seria muito da hora, seria muito bacana. E o Vascão aí tá prometendo pô fogo nesse mercado, mano. Então, Rames Rodrigues muito próximo de um acerto com o Vasco da Gama. Após longa negociação, o Flamengo finalmente acerta a contratação do goleiro Santos. O goleiro assinará um contrato por quatro temporadas e já nessa sexta-feira será inscrito para a primeira fase da Copa Libertadores. Os valores giraram em torno dos 2,5 milhões de euros e o Santos aí demonstrou uma vontade muito grande em defender a camisa do Flamengo, mano. Então, depois de uma longa jornada, de uma longa novela, o goleiro Santos é oficialmente goleiro do Flamengo. Depois de um trabalho muito forte no mercado para encontrar novos jogadores, especialmente aqui no cenário sul-americano, o Santos acertou aí várias contratações para o começo do Campeonato Brasileiro. Além de Angulo, né, que tá chegando aí na equipe do Santos, o Peixe também acertou com os volantes o William Maranhão, ex-Bahia, e Rodrigo Fernandes, ex-Guarani do Paraguai, e com o atacante Johan Julio, ex-LDU. Além deste quarteto, o Santos também anunciou a contratação do zagueiro Maicon, né, manos, lá no Campeonato Paulista. E o Santos vem fechando aí essas negociações para reforçar o seu time para a estreia, né, no Campeonato Brasileiro, depois da chegada do técnico Bustos, né. O Santos estava precisando de alguns reforços pontuais, e agora o Peixe conseguiu aí essas contratações, né, para reforçar o seu elenco. O Santos está procurando também um jogador para a lateral direita, né. Falou que o Santos apenas não conseguiu aí nessa janela de transferências, porém está estudando o mercado, e esse lateral direito pode chegar também em breve. Então o Santos anunciou aí um grande pacotão de reforços para a estreia no Campeonato Brasileiro, e também para a disputa da Copa Sul-Americana. E para finalizar esse vídeo, pessoal, vamos falar um pouquinho de Copa do Mundo, né, porque na tarde de hoje a FIFA sorteou aí a fase de grupos, né, da Copa do Mundo, a tão esperada fase de grupos foi sorteada, manos. Então o Brasil já conhece os seus adversários na Copa do Mundo, né, manos. Mas vamos por grupos ali até chegar no grupo do Brasil. No grupo A nós temos a dona da casa, né, o Catar, enfrentando Equador, Senegal e a Holanda, manos. No grupo B temos Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales, Escócia ou Ucrânia, né, porque esse jogo aí é decorrente a tudo que vem acontecendo na Ucrânia, ainda está para ser jogado esse jogo aí. No grupo C tem a Argentina, a Arábia Saudita, o México e também a Polônia, manos. A Argentina vai enfrentar aí a seleção do melhor do mundo, manos. No grupo D temos França, Peru ou Emirados Árabes ou Austrália, Dinamarca e Tunísia. No grupo E, Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão. No grupo F temos Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. No grupo G, que é o grupo do Brasil, temos Sérvia, Suíça e Camarões. E no grupo H temos Portugal, Gana, Uruguai e a Coreia do Sul, manos. Copa do Mundo aí vai começar lá em novembro, né, manos, no finalzinho do ano e o Brasil aí já conhece os seus oponentes. É um grupo assim não tão forte, né, tirando a Suíça ali. Eu acredito que serve aí. Camarões não vão apresentar muitos sufocos, né, para o Brasil. Eu acho que o Brasil consegue passar nesse grupo aqui com uma boa vantagem. Então eu acho que o Brasil, pelo menos na fase de grupos, está bem, manos. Tem que focar ali nas quartas, na semi, para ver o que vira, né, manos. Mas eu acho que o Brasil está bem forte para essa Copa do Mundo e pegou um grupo praticamente fácil, né, digamos. Eu acho que ali o grupo do Japão, né, Espanha, Alemanha, é o grupo da morte ali, digamos, porque são seleções grandes, né, e também é um grupo bem difícil, manos. Espanha, Alemanha, Japão, tem a Costa Rica e também a Nova Zelândia. Então essa Copa do Mundo vai pegar fogo. Eu estou bem otimista com esse time do Brasil e também com esse grupo, manos. Eu acredito que o Brasil vai passar com grande facilidade nesse grupo. E vamos ver aí o que vai ser da fase de mata-mata depois, né, manos. Estou bem confiante. Acredito que o Brasil tem grandes chances. E é isso aí, manos. Agora é só esperar e ver o que vira, né, manos. Lá em novembro, né, o Brasil tem a chance aí do tão sonhado Hexa. Bom, galera, o vídeo vai encerrando por aqui. Espero que tenham curtido. Se você curtiu, não se esquece de deixar aquele like. Se inscreve no canal se você for novo. E é isso aí. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.